Olá pessoal, tudo bem? Todo investidor da Via, todo investidor da Magalu, como eu falei no vídeo da Magalu, precisa acompanhar a curva de juros, pessoal, especialmente a curva curta, dois anos aí, e a curva também de cinco anos, eu acho que são as prediletas aí do pessoal que é mais institucional e que faz o preço se mover com mais veemência do que nós, pessoas físicas aqui, sardinhas da Bolsa de Valores. Pessoal, o papo de hoje é via, vou trazer para vocês aqui o estudo gráfico, prestação de contas, coisa que eu sempre trago toda semana, inclusive aquele gráfico feioso, esse gráfico aqui, inclusive já posso até sair da telinha, mas antes, pessoal, não deixe aqui de dar o seu like no final do vídeo ou já, se você já confia aqui no conteúdo, considere se inscrever se você é novato e ative as notificações quem é inscrito, porque tem vídeo todo dia e às vezes o YouTube não dá conta de notificar, mas pelo menos ativando a notificação aí você joga a responsa para o YouTube, certo? Vamos lá, agora voltando à telinha aqui, curva de juros em cinza, essa é a curva que em determinado momento aqui no vermelho, pessoal, é sempre bom contextualizar, no vermelho 2020-2021 era a curva média, né, 2020, curva de 2025 não é tão curta assim, é uma curva média, né, de vencimento em cinco anos, tá? Agora não, agora como ela continua sendo a curva 2025, nós já estamos em 2023, é a curva curta, curva de dois anos, tá? Com vencimento em dois anos, então o nosso juros DI, também conhecido como curva de juros, tá? Com vencimento, vocês podem ver aqui, 2025, tá? Janeiro de 2025. Bom, o que aconteceu no final de 2020, pessoal? No final de 2020, a Faria Lima, ou seja, a curva de juros média de cinco anos, parou de ceder, parou de cair. Depois ali do Roberto Campos Neto ter combatido a pandemia, cortando juros até 2%, pessoal, e esse corte até 2%, é sempre legal de contextualizar, pessoal, o corte até 2%, ele sobreviveu, tá? Até março de 2021, ou seja, até esse momento aqui, março de 2021, legal? A curva de juros média nunca, em nenhum momento, chegou a ceder mais do que 5%, abaixo de 5%, por exemplo, enquanto que a Selic foi para 2%. Então, aqui em março, a Selic deixou de ser 2% e foi para, acho que 2,75, tá? Se eu não me engano, tá bom, pessoal? Me perdoem aí, não vou lembrar a memória de jacaré e não de elefante, né? A curva de juros em março de 2021 já estava sendo precificada, a curva média, aqui no caso de quatro anos, já estava sendo precificada entre 6,75 e 6,85, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como a Faria Lima estava pensando dali a tantos anos e quanto que a nossa Selic na economia real estava. Legal, pessoal, mas vejam que na análise técnica e na análise macroeconômica, por isso que temos aqui o treinamento macro trader, a gente já consegue ver na análise técnica primeiro, tá? Sem nenhum conteúdo macro, o primeiro pivô de alta ou ombro, cabeça a ombro, tá? No juros. Durante ali, aqui aproximadamente setembro, outubro, tivemos o primeiro pivô de alta que eu vou destacar em vermelho, tá? Que é um certinho, que é um... tá? Os preços dão, fazem aí um primeiro certinho aqui, uma máxima mais alto que anterior, um fundo mais alto que anterior, aquela coisa bonita, esse teoria de down, tá? Então, em outubro e novembro era um sinal amarelo, dizendo, opa, curva de juros parou de ceder, gente. Acho que os investidores, os agentes econômicos aí, já estão olhando mais para o pós-fixado ali com ótimos olhos do que... vamos ficar no pré-fixado aqui, porque a curva está subindo. Então, vende título, tá? E aposta na curva subir, certo? O PU dos títulos caem, devem cair nesse trade e a curva de juros subir. É assim que funciona o trade macro, a alocação macro, né? Não só falo sobre ações aqui, mas também juros, bonds, etc. Yields in bonds, né? Pra falar a verdade. Bom, nesse momento, então, a gente já poderia ficar cauteloso. E a Via, o que ela fez, pessoal? Respondeu quase que imediatamente. Se o juros médio, naquele período, quatro anos, já parou de ceder e começou a fazer tecnicamente um primeiro movimento de desequilíbrio comprador, mais compradores do que vendedores, o que aconteceu com a Via? Uma estabilização dos preços. Parou de subir. Nós não podemos dizer aqui que temos um pivô de baixa. Tivemos o primeiro pivô de baixa na Via um pouquinho depois, pessoal. Deixa eu destacar pra vocês aqui o pivô de baixa. Certinho aqui, ó. Primeiro pivô de baixa foi ali entre dezembro e janeiro já. Dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Mas vejam que os movimentos são correlacionados, tá? Tem uma ótima correlação. Enquanto um começou a subir sem parar, a outra começou a cair sem parar, tá? Em alguns momentos aqui, certo? Onde os juros deram uma paradinha. Provavelmente a Faria Lima deve ter olhado aqui e pensado, pô, será que é o momento de parar de subir juros? A inflação vai cair? Alguma coisa aconteceu aqui entre abril e julho de 2021, tá? E a Via conseguiu ter um soluço. Mas esse soluço não veio acompanhado da queda dos juros. Então não tem porquê a gente, ou naquele momento, ter apostado no retorno das altas para esse ativo. Mas teve um soluço sim. Ali depois não voltou à normalidade. Juros abriu pra caramba. Via caiu pra caramba. E agora, pessoal? O juros 25 já não é mais o juros médio de 5 anos. 4 anos. É o juros de 2 anos. É o juros curto, tá? O que ele tá fazendo aqui? Arredondando, parando de acelerar a alta. Coisa que a Via fez há 2 anos atrás. Então agora é a hora dos juros. E a gente acompanhando as atas, acompanhando a discussão política, acompanhando o nosso juro real, acompanhando o externo, o macro. Olha, nós temos ali a possibilidade iminente de termos no segundo semestre, principalmente, o corte de juros, a Selic. Hoje, o DI25 tá precificando, lá em janeiro de 2025, uma Selic de 12,50%. Ou seja, 1,25% abaixo do que ela tá hoje, 13,75%. É importante olhar pra esse movimento. Meu cenário base é que ela continua, essa curva de juros, ela continua estabilizando sem fazer o seu pivô de baixa. O pivô de baixa vai ser no rompimento aqui do pré-eleição. Quando isso acontecer, pessoal, não tenham dúvida que a sua small cap vai surfar uma onda de alta. Vejam que o juros tá estabilizando a alta, a curva de juros curta tá estabilizando a alta. E a Via tá fazendo o quê? Estabilizando a queda. Legal, pessoal? Então, todo investidor da Via tem que manjar sobre essa dinâmica, principalmente juros curto e médio. Porque o longo impacta, sem dúvida nenhuma, mas é um impacto um pouquinho menos sensível. Esse curto e médio é realmente o que tá acontecendo com as percepções pra ontem, na Faria Lima e entre os agentes econômicos. Beleza, pessoal? E pra acompanhar como que os market makers ou os grandes institucionais tradam, obviamente tem que olhar a curva de juros. Eu acho que isso é dever de casa. Por isso que, recentemente, por demanda de vocês, acabei construindo aquele curso básico de alguns indicadores macro pra você correlacionar com a sua ação predileta ou com o seu ETF mais querido aí, tá? Ou pra descobrir um ETF, por exemplo. Bom, vamos lá, pessoal. Gráfico da Via. O que nós temos aqui? Estabilização da queda. Vamos supor que ela tire do armário um péssimo resultado, mais um não recorrente trabalhista ou um déficit da dívida financeira muito alto, né? Um tamanho muito gigantesco de uma dívida financeira. E peça recuperação judicial. Uau! Qual que é o alvo, pessoal, pra esse tipo de cenário? R$1,36, R$1,27. Eu já não tenho R$1,36, R$1,27, performando, por exemplo, não na minha leitura, como causal, perdão, sendo a Selic pra R$14,25. Me parece que cada vez mais estamos fora desse cenário. Então eu ponho aqui que é quebra, risco de crédito, como a gente já tá começando a ver. O juros tá tão alto que a dívida financeira das companhias pra rodar aí o seu passivo de curto prazo tá nas alturas e isso talvez remeta aí a uma recuperação judicial. Então esse é o primeiro ponto, pessoal. R$1,36, R$1,27 é o apocalipse. Legal? Bacana. O meu cenário base é esse atual, onde o desconto está em R$2,08, R$2,06. Falei no vídeo anterior, espero ter gerado valor pra vocês, pessoal. Porque é repeteco, tá? O grande dinheiro, dinheiro inteligente, inteligente não, o smart money, aquele dinheiro esperto, ele vai querer comprar barato. Ele não vai comprar no premium, assim, né? Num preço caro. Onde que é o preço caro, pessoal? Pra via com as condições das curvas de juros atuais, tá? E até de crescimento econômico, etc. O preço começa a ficar azedo, R$2,45 pra cima. Ele perde o desconto, não azedo. Ele perde o desconto. Ele está num equilíbrio aqui em R$2,45, R$2,88. Seria mais ou menos os 50% dos pessimistas e os 50% dos otimistas. O equilíbrio, então, por isso que eu coloco esses preços pra vocês. R$2,45, R$2,88. Agora, onde o Brunão acha que os juros vai? Pra região verde. Pra região verde aqui. Juros 25, pessoal. Juros curto tem esse chão pra cair. Pra ele repetir um movimento idêntico, muito parecido, tá? Com as últimas duas PECs. Pós-últimas duas PECs. Então, tem uma janelinha aqui. Pessoal de fechamento de juros. Legal? Essa janelinha é o meu salário base. Eu venho comentando com vocês. E essa janelinha é que vai gerar alvos pra via. Quais alvos, pessoal? R$2,88. R$3,45. R$3,79. E R$4,10. Tá? Não mudou. Tá aí na telinha pra vocês. Então, eu coloquei pra vocês o pior apocalipse. O equilíbrio. O desconto é o atual. A faixa atual. R$2,8. R$2,6. R$1,84. Tá? A partir dos R$2,45, esse desconto vai se acabando. E o equilíbrio acaba sendo R$2,45 ao R$2,88. É um equilíbrio ali dos preços. R$3,45. R$3,79. R$4,10. Alvo. Tá? Conquista pros comprados. Como eu acho que o juros não vai fechar o suficiente pra reverter a tendência. Ele só vai acalmar a alta e ficar lateral. Eu não acredito que a via passa dos R$4,10. Bate lá e volta para o equilíbrio. Onde que é o equilíbrio, pessoal? R$2,88. R$2,45. Por isso, quem aloca recurso, talvez esse vídeo seja importante pra saber onde que é o equilíbrio. Onde que é o desconto. E onde que é o alvo. Dada a situação macro atual. Tá? Não tô nem olhando pros fundamentos. Porque se o fundamento vier ruim, ele vai ser a causa pra mim pra jogar a via A1,36, A1,27. Não é meu cenário. Beleza, pessoal? É isso. De novo, aviso vocês. Deixem o seu like. Compartilhe. Curtiu? Like. Não curtiu? Dislike. E se você é novo, seja bem-vindo. Eu sou o Bruno Mazone, analista CNP e técnico, que posta o vídeo todo santo dia via Magalu todo final de semana. Um abração. Tchau, tchau.